Falta com o Balanço Geral aqui nesta terça-feira, agradecendo aí sua companhia, agradecendo sua audiência. Daqui a pouco tem Camila Rodrigues trazendo pra você as notícias do mundo das celebridades na Hora da Venenosa. O DJ Jirai Uai publicou nas redes sociais que está tudo bem depois de ser atingido por uma garrafa enquanto se apresentava no final de semana no carnaval da cidade de Uruaçu, na região norte do estado. Jirai teve o pulso ferido. Segundo a assessoria do artista, o sangramento foi estancado pelos socorristas do evento. Em nota, a assessoria do DJ informou que mesmo fraco, ele cumpriu a agenda de shows de carnaval em Anicuns, Itaúçu, apesar da recomendação médica de repouso. Então, olha aí, durante a apresentação dele, ele levou uma garrafada ali, onde acabou se cortando. O pessoal que estava ali no evento atendeu, prestou os primeiros socorros ali e ele foi encaminhado para o hospital. Foram três garrafadas, jogaram três garrafas e a última pegou no pulso dele. Olha aí, a última garrafada pegou no pulso dele. Agora, vem comigo aqui que eu vou continuar falando desse assunto, o que está acontecendo com o Jirai. O Jirai, e isso cabe para a polícia, o Jirai está sendo vítima de facção criminosa aqui no estado de Goiás. Isso está acontecendo em outros shows dele. Quando ele canta a música Olha o Trem, os faccionados acham que ele está se referindo a uma facção criminosa. Não, ele está se referindo àquela carreta furacão que passava de baixo, você lembra que circulava? Então, aí, todo o show dele agora, integrantes de uma facção criminosa, vai, quando ele toca essa música Olha o Trem, todas as vezes que ele é agredido no palco ou que alguém joga alguma coisa no palco, é na hora da música Olha o Trem. Quando ele toca essa música, esses faccionados, imaginam que ele está se referindo à facção criminosa, aí a facção contrária dessa que utiliza essa expressão joga objetos, então o Jirai está sendo vítima de facção criminosa. A polícia civil de Goiás precisa identificar quem são as pessoas infiltradas nos shows para jogar coisa no palco na hora que ele executa essa música Olha o Trem, para que a coisa é séria. Isso vai acontecer coisa séria se as autoridades de Goiás não interferirem nessa história. É um artista, quando ele fala Olha o Trem, ele está se referindo aí à carreta, né, carreta de som, carreta furacão, foi quando surgiu essa história e essa expressão. Não tem nada a ver com facção criminosa, então ele está sendo vítima de uma facção criminosa aqui, que atua também aqui no estado de Goiás. Fico alerta aí para as autoridades. Então, toda vez que ele vai num show, que ele executa essa música, na hora de executar essa música, começa a briga, começa a confusão, garrafada e tudo mais. Então, na verdade, isso merece uma atenção das autoridades e a gente não pode deixar barato assim, não.